Estação de compra identificada. Cá chegando. Nova zona segura localizada. Cá chegando. Cá se aproximando. Estação de compra identificada. 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 Cá chegando. Marcando nova zona segura. Cá de armamento aliada chegando. Cá de armamento aliada chegando. Cá de armamento aliada chegando. O círculo está se fechando. Cá de armamento aliada chegando. Cá de armamento aliada chegando. Gás se aproximando, realocando a zona segura O círculo está se fechando Gás se aproximando, realocando a zona segura Gás chegando, nova zona segura localizada Só restam cinco Já chegando Vámonos 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 Tem gás chegando. Zona segura realocada. Já chegando. Porra, tomar no cu, irmão. Chup, 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 chup. Malucu, ratão. Mais uma pra casa. Bora, Big Mouse. Bora, Big Mouse. Bora, Big Mouse. Porra, vambora, irmão. Bora, ratão. Bora, ratão. Bora, ratão. Que eu ganhei mais uma. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.